Bom curso para vocês, mais uma vez obrigado para o Sheik, um excelente curso para vocês e muito sucesso, nós estamos lá esperando vocês o tempo todo, um abraço para vocês e bom final de curso. Fala pessoal, eu sou o Sheik, vamos aqui para mais um vídeo de estudos do mini índice e mini dólar para a gente começar a semana para o nosso EAD Shake Trades, nosso EAD Shake Trades www.shaketradesoficial.com.br É só entrar lá que você vai ter os vídeos aí para estar estudando junto com a gente e acompanhando o mercado junto, aprendendo aí o feeling operacional, raciocínio lógico de mercado. Como muitas pessoas entram todos os dias novas no EAD, só esse final de semana foi muita gente que entrou no EAD, então assistam os últimos vídeos primeiro, vamos assistir os vídeos primeiro, entenda o gerenciamento, o seu planejamento que vai ajudar você ali, está gravado ali para vocês, você vai fazer um plano certinho para a gente ir operando todos os dias e tirando dúvidas e tentar potencializar e diminuir essa curva de aprendizado da galera aí, tá bom? Para a galera que é treinamento, a gente que faz treinamento, vai acompanhando e vai observando as estratégias em andamento, entendendo as estratégias, entendendo as falhas, os defeitos próprios, corrigindo e cada vez mais subindo no progresso aí que a gente, todos, né, passam por um progresso gradativo, né, a gente vai progredindo conforme vai passando esse processo de conhecimento, vai progredindo um pouquinho aqui e ali, aí quando vê você já percebe que virou a chave e você que estuda, lógico, percebe que virou a chave e está fazendo o teu dinheiro todos os dias. É necessário esse estudo, é necessário você ter calma no começo, tá, a gente está falando de dinheiro, então é necessário a gente sempre tentar pensar primeiro no dinheiro e você cuidar desse dinheiro antes, antes de perder, antes de fazer coisa de qualquer jeito. O brasileiro, ele tem um probleminha muito sério que é chegar no mercado achando que é super simples e ele começa a clicar, clicar e fazer um monte de coisa, né, dá certo uma vez ou outra, legal, quando dá errado ele acaba com tudo e já se desanima do mercado, então é importante você ter uma disciplina aí, começar a aprender a entender o lance do stop, do ganho, de você fazer seu dinheiro e sair fora do mercado, parar um pouco, tá, não ficar ali o dia inteiro clicando, o dia inteiro fazendo trade, fazendo scalp sem sentido nenhum, tem scalp aí que vocês fazem que nem é scalp, tá pessoal, só é trade assustado aí no impulso, no susto, às vezes dá certo, mas tem que tomar muito cuidado, tá bom? Na sexta-feira aqui, vamos começar com o mini índice, na sexta-feira aqui, o mercado abriu rompendo, né, e já ficou lateralizando nessa região aqui, tá, trabalhou nessa região, deu uma alta legal aqui, a gente pegou esse trade, tá, tá gravado aí no Rotina, tá, a gente pegou esse trade e depois a gente zerou a posição aqui, e depois desse movimento aqui, a gente entrou vendido, tá, porque se passasse daqui tinha que não tinha outra solução, né, entrar vendido, pra pegar a correção exatamente nesse ponto numa compra, stopzinho bem baratinho, aí fazer o repique, acabava o dia, tá, aí teve quem resolveu comprar, a gente sabe que tem muita gente que resolve vender depois de uma queda dessa, né, resolve vender, só que aqui atrás era um suportão, né, o preço segurou no suporte e voltou tudo. O que a gente tem pra frente é o seguinte aqui, pessoal, o mercado tá lateral, tá, ele pode ser que ele abra aqui ou aqui um pouco acima, tá, pode ser que ele abra um pouco acima aqui, e se ele voltar a cair aqui, ó, se ele voltar a cair, pode ser que ele caia bem rápido, assim, abaixo desse ponto, se ele ficar abaixo desse ponto, pode ser que ele caia bem rápido aqui, tá, se, e se ele respeitar este ponto aqui, ó, tá, se ele respeitar este ponto aqui, se ele chegar aqui e ultrapassar este ponto aqui, ó, se ele chegar a ultrapassar este ponto e abrir, às vezes, acima desse ponto, ele só testa, ele pode continuar e buscar um pouco acima, inclusive, continuar rompendo e buscando a alta aqui, tá, então a gente vai ficar atento a essa movimentação. Caso contrário, é trabalhar nesses ranges aqui, ó, caso contrário, é trabalhar dentro desses ranges aqui, nesse ponto aqui, ó, trabalha nesses ranges aqui, o mercado consolidado, não vai e tal, vai devagarzinho, tá, fica acostado aqui, rompeu aqui, a gente vai tentar ainda buscar um pouco abaixo, tá, e aí ele pode ficar preso nesse range aqui, ó, nesse range, com uma zoninha de proteção aqui e aqui, ó, uma zoninha de proteção nessa região e fica consolidado nesse ponto aqui. A gente vai ficar atento a isso aí, tá, vamos dar uma olhada no dólar pra ver como que vai ser esse dólar. O dólar aqui, pessoal, ele pegou e também abriu com gap de alta, tá, trabalhou um pouco aqui, bateu no nosso ponto de resistência ali, a gente fez a venda, tá, e fez o pullbackão, né, fez um parcial, voltou, vendemos de novo, tá, alvo, acabou o dia aqui na sexta-feira, tá, quem quis se manter no mercado aqui, é, ficou trabalhando dentro da consolidação, tá, fez um suporte à resistência aí, a gente já tinha, uns pontos marcados aqui anteriormente, tá, já tinha uns pontos marcados anteriormente, onde ele tá trabalhando aqui dentro, tá, e o que ele pode vir fazer aqui pra frente, tá, bem consolidado, ele pode voltar e trabalhar essa região aqui, tá, trabalhar essa região aqui e romper, pode romper isso aqui, né, testar aqui um pouco e voltar a cair um pouco aqui, voltar a buscar alta ou nem, nem cair desse ponto aqui, nem romper desse ponto, buscar essa alta aqui, nessa região aqui. Se ele romper essa linha de tendência maior aqui, ó, ele pode vir e consolidar um pouco mais abaixo aqui, tá, aqui, ainda acima desse ponto, a gente segura na consolidação, ainda acima desse ponto, se ele passar esse ponto, ele pode confirmar pra se consolidar um pouco mais abaixo aqui, aí, ó, aí tem um ponto um pouco mais abaixo aqui, ó, tá, aí ele vem um pouco mais abaixo, se ele vir romper, ele começa a buscar um pouco mais abaixo aqui, só isso aí. Tá, pessoal, tá de boa aí pra tá operando, apesar de tá consolidado, ele tá longe do ponto melhor pra fazer operação no dólar, tá, o ponto melhor pra fazer operação no dólar aqui, teria que ser na terça-feira aqui, né, a gente fazer uma operação mais lisona no dólar, só que a gente é day trader, o que aparece pra gente aqui, a gente tira de letra e vai dando tudo certo, tá bom? Quem estuda, quem tá junto aí com a gente na sala. Treinamento presencial não vai ter, tá, pessoal? A maioria das cidades aí estão em lockdown, tá, e de tanta galera de fora, principalmente, pedir pra mim, eu vou abrir o treinamento online nessa segunda-feira, tá, vou abrir o treinamento online só pros interessados aí, a galera que tava buscando aí, vou abrir com pouco tempo aí de aquisição, então pra quem tiver interessado mesmo, vai chegar, já vai entrar aí, e é o Uta Scalper, só que é o Uta Scalper Plus, eu vou dar um, dar uns upgrade aí nos Uta Scalper aí, galera que nunca fez, galera que tem interesse em fazer scalp, né, eu vou dar um atenção especial a esse tipo de operacional, operacional onde você consegue trabalhar candle a candle, as distorções de preço, tudo isso aí que a gente vem trabalhando há muito tempo, só que de uma forma bem mais inteligente aí, de uma forma que você iniciante consegue ler, vai ler mais fácil o mercado, tá, porque a dificuldade não é só operar e colocar a ordem ali, é ler e aceitar alguns detalhes operacionais ali que falta, que tem muita coisa, vocês acompanham muito grupo, muita bobeira por aí, e falta entender um pouco da matemática da coisa, entender de fato o que é o mercado e como você potencializa aí seus ganhos aí no mercado, tá bom? Então a partir de amanhã, já a gente já tem um, é direto lá no Instagram, você vai lá no Instagram, lá tem a lista lá da pré-inscrição, você entra lá, vai ser os primeiros aí, a gente vai liberar a partir de lá, tá, e depois libera lá no site, ou chama no grupo aí que você vai conseguir ter acesso aí, tá bom pessoal? Eu não ia fazer, né, mas é tudo lockdown, todo mundo pedindo, pessoal da Espanha, pessoal de Portugal, pessoal da França, Alemanha, pessoal aí que tá no Japão, me pediu, pessoal do interior do Brasil, em cidades aí no Piauí, Pará, Amazonas, todo mundo aí, ó, interior do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, interior do Mato Grosso do Sul, galera que não conseguiu vir no presencial, tá, galera que acha muito difícil vir no presencial, então vou liberar pra vocês aí, tá bom galera? Tamo junto, um abraço, vamos pra cima, segue os vídeos, pega o material gratuito aqui, entra no canal de materiais, assista os vídeos, assista o que tem lá, pega aquelas figuras, vai fazer backtest, vai estudar um pouquinho, vamos crescer aí junto aí, tá bom? Deixa o like aí, colabora com o canal, o canal só cresce, maravilha, e tamo junto, abraço, até a próxima pessoal, valeu! Música Música Música